O Amaral Costa tem 66 anos de história. Começou como laboratório pelas mãos do Dr. Carlos Amaral em 1954. Na década de 1970, o laboratório passou para as mãos da filha de Dr. Carlos, Dr. Isabela Amaral, e de seu esposo, Dr. Alberto Amaral. Em meados de 1980, postos de coleta foram criados para melhor atender os moradores da região metropolitana de Belém. Em 1998, pensando na conveniência de nossos clientes, inauguramos a primeira unidade de laboratório em shoppings no estado. Na época, tínhamos apenas quatro unidades. No ano 2000, conquistamos nossa certificação na Norma ISO 9001, que garante que nosso sistema de gestão está alinhado com as melhores práticas no mundo. Muitas coisas aconteceram nos anos 2000. Inauguração de unidades no interior do estado, mas o principal destaque foi em 2009, quando atingimos o número de 10 unidades e deixamos de ser somente laboratório e passamos a oferecer também exames por imagem. Com muito orgulho, em 2015, o Amaral Costa alcançou o número de 20 unidades na região metropolitana de Belém e em importantes cidades do interior, como Castanhal, Paragominas e Abaetetuba. Em 2017, recebemos nossa Acreditação PALC, Programa de Acreditação de Laboratórios Clínicos, que é reconhecido nacional e internacionalmente. Ainda em 2017, inauguramos nossa primeira unidade fora do Pará, em Macapá, ampliando nossa atuação no norte do país. Em 2018, nos tornamos um centro de medicina diagnóstica e em 2019, implantamos o primeiro sistema de automação atérica áptil da América Latina. E não paramos por aí. Em 2021, em meio à pandemia, ampliamos a unidade matriz e o serviço de ressonância magnética ganhou mais um equipamento. Tudo isso para seguir sendo a sua referência em cuidado com a saúde, em mais de 30 unidades.